Sabe que eu sempre quis comprar um carro que tivesse a minha cara? Muito bom! Gostoso de dirigir. Nossa, foi uma tortura quando eu fui comprar o carro, porque eu não encontrava o modelo que eu queria. Foi aí que eu vi a propaganda do Tem Mais Carros na TV. Eu acessei o site num domingo de manhã, fiz a busca e acabei encontrando o modelo que eu queria. Fui até a loja, no mesmo dia, é, no mesmo dia fui e acabei encontrando o meu carro, o carro que eu queria mesmo, adorei. Tem Mais Carros. Comprar, vender e avaliar é aqui. Tchau.